Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ETEC. Vamos lá? Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é de... Bem, primeiro, a gente sabe que a fragmentadora trabalha 3 metros por minuto. Como aqui são 25 folhas de 30 centímetros, precisarei saber o comprimento que eu vou trabalhar. Multiplicando 25 vezes 30, obteremos 750 centímetros. Como 750 centímetros é igual a 7 metros e meio, a gente pode fazer agora uma regra de 3. 3 metros em 1 minuto, 7 metros e meio, x. Multiplique em cruz, 3x é igual a 7 e meio, passo 3 dividindo, x é 7 e meio sobre 3, portanto, x é igual a 2,5 minutos. x, então, é igual a 2 minutos mais meio minuto, e meio minuto é 30 segundos. Portanto, x é igual a 2 minutos mais 30 segundos, correspondente à alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, ete o próximo vídeo? E aí, o próximo vídeo?